Em coletiva imprensa, neste domingo, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a posição do Brasil frente ao conflito é de neutralidade e destacou que dois aviões da Força Aérea Brasileira estão prontos para buscar brasileiros e cidadãos de outros países sul-americanos. Nós vamos continuar pela neutralidade e ajudar no que for possível, buscando a solução. O Brasil tem uma tradição de ter excelentes pessoas do quadro diplomático, como nós temos o Carlos França no momento. Estamos aguardando o interesse dos brasileiros no estímulo de futebol e envio para o Brasil. Se tiver, se eu der um já de, no máximo, seis horas, o 2KC 390 nosso, que eu vou acertar com o comandante de aeronauta, que é o pregador do Matheus da Júlia, parte para lá, para trazer para lá.